A gente tem que ganhar um novo eleito, o que eu quero fazer? Alguém vai ganhar uma boa, não sei se não tem, acho que era o horário que eu tenho. ali era um tubo era um tubinho boa, mais uma segura boa o torrimado agora Olha a remada, Gabi. Vamos capixar na remada. Eu tiro pra ti, calma aí. Tira? Tiro. Baragado. Outra coisa, viu? Uma remadinha. Segura. Boa. Baragado. Traz o olhar pra dentro da espuma. Capricha. Segura. Incompleta. Boa. 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 Boa Poti, vamos, vamos, entregar mais uma manaba não cai, isso aí, pombinho de manaba legal. Falharam tudo na hora. Mais uma, vamos finalizar. Olha a torremada, Poti. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Boa, mais um. Tá faltando remada, Poti, tá chegando atrasada na hora. Boa. 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 Ele tá ganhando a mesma coisa que os campeões, não sei o que. Ô Léo, joga bem o peso pro pé da frente pra gente ver. Eu acho que teu peso tá muito enterrado. Tenta, tenta jogar pra gente ver uma. Boa moleque, mais uma! Mais uma! Não desiste, escala mais uma! É só ele aí, ele que excluiu isso. Segura! Boa! Abelho! 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 Vai! Vai, eu vou botar a tela lá! Eu vou botar a tela pra gente levar de novo. Entrega uma, vamo! Entrega uma, vamo! Tchau! Tchau!